Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu vou fazer uma receitinha vou fazer o meu almoço e vou gravar pra vocês eu vou fazer carne de carneiro um arroz com arrozinho e vou fazer também a sopa do Murilo e vou filmar pra vocês, né? Então bora comigo para mais um vídeo Tchau Tchau Eu já estou cortando as verdurinhas eu vou cortar e depois eu vou lavar Gente, eu já descasquei todas agora eu vou cortar e lavar agora eu vou botar as coisas, tô levando as verduras e o Matisse tá me ajudando, né Matisse? Cuidado pra não derrubar Cuidado, tipo, vagarinho, devagarinho Eita, tá caindo tudo Coloquei o arroz no fogo já 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 eu começo a fazer a carne agora eu tô refogando a sopinha do Murilo e aí e aí e aí Gente, agora eu comecei a refogar a carne. Tá um pouco escura lá dentro. Eu vou dar uma, para que ela fique bem refogadinha, para o tempero pegar bem na carne. Depois que ela estiver bem refogada, eu vou colocar água e deixar pegar pressão, deixar a cozinhar por uns 20 minutos. Depois de cozinhar, vou mostrar para vocês. A pressão já está pegando já, a pressão já está boa. Agora é a hora da sopinha do Murilo. Minha lendinha? É a mamãe! Eu vou comer uma sopinha delícia! Tchau! Bom gente, voltei e aqui o almoço já ficou pronto. Eu já coloquei a nossa comida. A carninha ficou uma delícia. O Mati já está ali almoçando. A minha já está aqui colocada. O Murilo também já comeu. Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de comentar e de se inscrever no meu canal. Muito obrigada por estar aqui comigo. E assiste outros vídeos passados, se você não tiver assistido. E muito obrigada por estar me acompanhando. Tchau! Até o próximo vídeo!